Eu queria entender um pouco como é o seu modus operante na parte de produção cinematográfica, como se você busca apoio, se participa de festivais. Então, eu tenho uma dificuldade que o mundo de hoje não comporta mais. É essa coisa de você se expor, se colocar, visibilidade e as articulações. Eu tenho muita dificuldade com isso. Para chegar aqui eu vim relaxando, vou relaxar para poder fazer essa entrevista para ele. Mas é isso, isso no mundo de hoje não cabe. Se você quer fazer cinema, você tem que ter um jogo de estrutura em relação a isso. Eu fiz muito Super 8 com uma paixão, abnegada mesmo de Super 8. E era um cinema mais sensorial, com uma poética com uma pegada sensorial. Então, assim, o Super 8 me dava essa liberdade. O curta-metragem me dava essa liberdade. Agora, eu me enveredei com o longa-metragem, que eu achava que eu ia fazer longa. Sim. Fiz dois. Um já circulou aí o tempo, foi para o Prime 20, estava no catálogo. E o outro... Que é o ambiente familiar de 2018, né? O ambiente familiar. Inicialmente era um documentário. Tá. Só que eu achei eles tão fortes e mesclei. Eu fiz uma fusão de documentário com ficção, né? E coloquei atores para atuar com eles. Achei oportuno que eles atuassem também. Sim, eu vi a menção da Marcélia Cataxo e da Zezita Marcos, né? Exatamente, Zezita Marcos. Outro dia, uma senhora, ela chegou para mim e fez... Eu queria conhecer sua mãe. Alex! Que hostes? Minha mãe estaria repetindo tudo o que eu estou dizendo. De não guardar raiva, de não guardar alcool. Que mamada! Que mamada! Que mamada! Tá difícil! Tá difícil! Tá difícil! Nossa, ele tá aqui de novo! Aquelas rosas brancas que tu colocou no meu bolo, eu vou jogar no mar pra ir manjar. Tomara que ela te levei junto. Passa embora, vá! Volta pra casa do seu pai! Se não tá dando certo, deixe ele. Não vai te faltar nada. Tu tem irmã pra quê? Action! Tchau, tchau!